Te ajuda o Milton aqui, que tá tentando cantar uma música, que até agora... Mas fala no microfone pro pessoal escutar. Lembrou tipo o Ai Se Eu Te Pego, o Ai Ai Se Eu Te Pego, não é? Não, é melhor, porque tem o Robertão aí, como é que é? Rei do Camarote, ri, ha, é o Rei do Camarote, ri, ha, é, não. Peraí, você tentou fazer de Kung Fu, a Tenkabaré essa noite. É, Tenkabaré essa noite, aí eu passei pro Tenkabaré essa noite, é isso aí. Cara, como é que esse cara dança assim, eu tô todo mundo sem ritmo? Como que esse cara faz? Ah, eu tô assustado. Eu não conheço isso aí, meu. Eu não conheço isso aí que você tá cantando. Se esse cara cantar parabéns pra você, a capela, uma criança acha que tá cantando Boi da Cara Preta. Eu nunca ouvi isso aí. Tem condição. Eu não entendi esse erro. Ah, mas tem na música. Tem que Kabaré essa noite. É, o quê? Tem que Kabaré essa noite, não tem não? Tem, ué? Tem, tem, tem. É, chama no Kung Fu Fighting. Ah, baixo, chupa, prego.